Papua Russo, nação Sira, ralou negociação da independência, Lê Rússia, diálogo. Militar Papua Sira, e a Né, foi tempo Fulangroã, ba nação Sira, fora Russo-Indonesia, rodehalo diálogo o indonesia no Papua, ba Papua n'independência. Sei dené, lá acontece e a Fulangroã nilaran, então Sira sei tiru-hau. Enquanto membro exército libertação nacional Russo-Papua Ocidental, Rumianis Wandigbo, e a Vida refera a Teten, Sira lhe exige osan, mas Sira exige serem direitos soberanihan. Ministro Negócios Transeiro, Militar Indonesia, no Embaixada Russo-Nove Zelândia e Hezakarta, se deu catan imediatamente, bapedi do comentário Sira. Autoridade Indonesia, Sira Teten, Antes ne, Sira prefere halonegociação ato garante no Liberta Mertens, mas é difícil ato acesso pela linha de comunicação Russo-Irei no Aero.